Para muitas pessoas, eleição é apenas de dois em dois anos, comparecer a um local e selecionar os seus candidatos. Só que existe todo um sistema por trás e que é muito pouco falado. Ninguém explica nas escolas e até mesmo nas grandes mídias. Não tem uma preocupação muito grande em conscientizar o povo. Para este ano, ainda tem uma novidade, a federação partidária. O que seria isso? Como funciona? Afeta alguma coisa? Confere mais neste episódio. Quem tem um interesse maior por política certamente ouviu falar em coligações partidárias. Eram alianças entre os partidos visando uma determinada eleição, seja em uma cidade, estado ou nacional. Só que as coligações para os cargos proporcionais, ou seja, para as disputas, para vereador, deputados estaduais e federais, foram extintas. Só que logo na sequência, o Congresso aprovou a federação partidária, que é uma forma de partidos se juntarem para uma eleição, mas que tem algumas diferenças em relação às antigas coligações. Isso porque, no sistema anterior, as coligações eram simples arranjos eleitorais. Os partidos faziam uma aliança para o pleito, somavam os votos proporcionais para o legislativo e pronto. No dia seguinte, não precisavam nem olhar mais para a cara um do outro. Já agora, com as federações, essa parceria deve existir por no mínimo quatro anos, e não pode ser um simples acordo em um lugar e no outro fazer outro tipo de aliança ou alguma coisa diferente. Vai valer a nível federal para todos os estados e também para todas as cidades nas eleições municipais depois de dois anos. As federações podem ser formadas por dois ou mais partidos, que continuam existindo, tendo sua autonomia, preservando programas e símbolos, porém, funcionarão no legislativo como um bloco. Neste sentido, serão como um partido só, como na hora de distribuições das comissões entre os partidos da Câmara. Os defensores das federações partidárias alegam que isso vai fortalecer a democracia, afinal, darão um caráter mais nacional às legendas, afinal, a atuação será mais padronizada. Diferentemente do que acontece hoje, em que determinadas regiões temos partidos de esquerda junto de partidos de direita e, em outras, elas sendo rivais. Porém, a federação acabou sendo uma forma que encontraram de manter alguns partidos vivos. Isso porque, com a cláusula de barreira que foi criada e que falaremos aqui no canal, os partidos precisam alcançar um determinado número de votos e também eleger uma quantidade específica de deputados a cada eleição até 2030. E o partido que não conseguir isso perde o fundo eleitoral e também o tempo de TV, ou seja, perderia muita competitividade nas eleições, correndo o risco de desaparecer. Agora, com a federação, o partido que fizer parte de uma tem mais chances de alcançar o necessário, pois, neste caso, o cálculo será em cima do desempenho da federação, ou seja, de todos os partidos. Porém, vale destacar que, apesar da federação unir os partidos para as eleições, o fundo partidário, eleitoral e o tempo de TV continuará sendo distribuído de acordo com a votação de cada partido. No mundo, alguns países como Alemanha, Portugal, Chile e Uruguai contam com sistemas similares. Para você, eleitor, essa mudança não afeta praticamente nada. Talvez você apenas veja reduzir o número de candidatos no executivo, veja algum partido mudando de lado na sua cidade, como falei, em algumas regiões, alguns partidos atuam de forma diferente do seu comando no nível nacional. Mas, na hora de votar, você vai votar igual, escolher o seu candidato para governador, ou presidente, ou deputado, sem qualquer alteração. No máximo, agora fica mais fácil de identificar também qual deputado vai atuar junto do presidente que você escolher, pois bastará ver se estão dentro da mesma federação. E aí, deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo se quer saber mais alguma coisa sobre as federações ou outra questão das eleições. Comenta aqui embaixo. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!